O Asila Barreto vive há mais de 10 anos em Penha, localidade dos arredores da cidade de São Tomé, onde cerca de uma dezena de hectares foi transformado na maior lixeira a céu aberto do país. Aos 37 anos de idade, o Asila deu à luz o seu sétimo filho. Um deles sofreu queimaduras do terceiro grau no incêndio provocado por um dos irmãos e que destruiu parte da casa onde vivem. José sobreviveu, mas precisa de cirurgia plástica que só pode ser feita no estrangeiro. Entre os moradores de Penha, o Asila é do grupo que defende a permanência da lixeira a céu aberto, neste local rodeado de dezenas de residências. A disputa do lixo despejado na lixeira tem sido cada vez mais acesa nos últimos tempos. A lixeira a céu aberto dividiu os moradores de Penha entre os que vivem do lixo e os que sofrem com o lixo. Nós vivemos dentro de casa com toda a sujidade. Chego de oncólico, cão morto, gato, rato, toda a porcaria vem de estar aqui. Nem dá para o senhor tomar um gelado em casa, nem dá para o senhor tomar um vinho em casa, está aqui mosca. Nem dá para você fazer alguma coisa, está aqui mosca. Nós estamos fatigados. Julião da Costa é funcionário da Câmara Distrital de Água Grande. É quem orienta os caminhões que chegam à lixeira carregados de resíduos, incluindo o lixo hospitalar. É muito crítico realmente porque briga com a saúde de muitos santos meses, porque o lugar é impróprio mesmo. E sabemos que temos muitas casas adjacentes aqui à volta do lixeira e temos as moscas como maior transmissão de doenças e realmente podem servir de meios de comunicação e proliferar pessoas e dar mais custo ao Ministério da Saúde e ao Governo devido a qualquer epidemia a nível da lixeira que pode acontecer. A Dionilde Aguiar é delegada de saúde do distrito da capital de São Tomé e Príncipe. Enquanto não se resolve esta situação, é sempre no risco de saúde pública ter lixo a céu aberto com todas as toxinas que são produzidas e também é um problema o acesso à lixeira. A lixeira não deveria ter acesso a qualquer pessoa que quer lá entrar. E, portanto, são todos os problemas que estão identificados, quer pelas autoridades locais, quer pelas estruturas governativas, são problemas que estão identificados e penso que estão a ser dados passos para a procura de soluções sustentáveis. A lixeira que mata e alimenta a população. Um grave problema de saúde pública sem solução à vista. Oscar Nudeiros, Voz da América, São Tomé.